Pelo que todos não puderam vir, né? Porque se tivessem vindo todos não ia caber dentro da sala também. É óbvio que hoje não ia caber, né? Tem muita gente hoje aqui das cidades vizinhas e também dos estados aí, países, né? E a gente vai levar essa oportunidade a todos, a todos, com certeza. Nossa equipe vai levar a todos. Essa oportunidade aí fora foi muito difícil e a gente aqui tá conseguindo. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Nós temos um novo PL3 qualificado na equipe de Santo Ângelo. Isso é legal, mais um resultado. Essa pessoa eu acho que a maioria da gente não se conhece já, né? O que será? Pra creia. Se quiser eu tava olhando antes aqui, não consegui visualizar. Não sei se ele foi pegar alguma coisa de voz. Não é mais fácil. É? Eu me ensinava, hein, pessoal? É. Não tá, pessoal. Sem mais demoras. Sem mais demoras, pessoal. O mais novo PL3 da cidade de Santo Ângelo, da nossa equipe, é uma pessoa que todos nós já conhecemos ele, a família dele. Esse projeto começou pela decisão e uma atitude desse casal. Agora você tá fazendo tempo, entendeu? Pessoal, me ajudem a receber o mais novo PL3 da cidade de Santo Ângelo, Edson Rodrigues. Pessoal, essas pessoas que estão aqui na frente, pessoal, são todas pessoas batalhadoras, pessoas que estão conquistando dia a dia. Todo mundo aqui tem um trabalho, tem filhos, tem família, tá? Esse trabalho é feito em equipe, a gente se ajuda. Então, eu tenho certeza que todos vocês vão estar na frente. Todos vocês vão estar na frente. Só a questão do tempo. Eu não gosto do tempo, cada um tem o seu, né? A gente não sabe amanhã, depois da manhã, no fim do mês. A gente não sabe. Tá, pessoal? Mas o importante é que é 100% que vocês vão estar aqui. Porque essa empresa é 10, é top. Tá todas essas pessoas aqui, pessoal. E eu quero pra vocês, junto também, que tiveram saído da casa de vocês, pra vir aqui hoje. Pra todo mundo que tá aqui nessa sala. Pra todos, eu quero uma salva de palmas. Agora eu quero passar a palavra com o mais novo PL3 da cidade, né? Pessoal, a gente, desde o início, quando começamos, a gente sempre instruiu a nossa equipe a fazer estratégias de família. Eu fiz o primeiro cadastro no nome da Luciana, por causa do INSS. Eu já estava aposentado e ela ainda tinha que contribuir. Mas até eu gostaria de colocar naquele quadro ali. Não tem as duas montanhas ali, né? Pessoal, há um ano e sete meses atrás, a minha vida era igual a de todos vocês. A minha, a da Luciana, igual a da família, é igual a de todos vocês. O que mudou na nossa vida foi uma decisão. E a certeza das pessoas que nós íamos escolher eram nossos parceiros que iam fazer o que tinha que ser feito. Então, hoje, o que eu quero mostrar pra vocês, o quanto valeu a pena fazer a SCI. 24 anos, comprando os mercados sem ganhar uma bala. Por estratégia de famílias, fiz o nome da Luciana, qualificado o nível do DPL4. Eu vou tirar as quebradas. 3.800 reais. Se uma renda é bom, duas? Minha renda. Esse mês, agora, eu me califiquei o nível do DPL3, somando 1.544 reais. Pessoal, qual é o mercado que divide os lucros com os clientes mesmo? Essa é a SCI! Qual é o mercado que divide os lucros com os clientes? Essa é a SCI! É só fazer o que a gente tá fazendo. Pessoal, assim, ó, eu e a Luciana e essa equipe que a gente mostrou pra vocês, nós já fizemos o que tinha que ser feito. Nós abrimos a mata, que era a virgem, pra começar o trabalho. Primeiro os laçassos de linha de gato, que morou pra fora, sabe a besta, mas a gente sabe o que sabe. Primeiro os laçassos de taquara, no espinho, foi nós que levamos. Agora a picada tá pronta, só não vai vir de nós quem realmente não quer. 5 mil pra essa gurizada nova aqui, gente. É fácil de ganhar essa torta? Não, não. Aqui o patrão de vocês vai ser aquele reflexo no espelho. Aquela figura que vai cobrar pra vocês. Não, Alex. Não, senhora. Eu, quando eu vejo alguém sair do grupo, tá desistindo, não dá a SCI. De uma vida digna de viver. Por preguiça ou por racontismo. Gente, eu trabalhava 12 horas na brigada, agora nos últimos anos, pra ganhar um salário parcelado. Porque tinha alguém mandando nas minhas finanças. Eu gosto de sair todos os dias fazer SCI. Ou eu vou fazer, eu tô sempre em contato com um associado meu. Cadê a Giza? A figura que eu não conhecia hoje, a parceira e a gente dela. Por causa dos nossos horários, a gente consegue intercalar bastante APNs durante o dia. Eu tô sempre junto com o meu associado. Porque aqui, pessoal, eu que construo a minha renda, ninguém manda quanto que eu tenho que construir. Façam isso, gente. Vale a pena. O fim do ano tá chegando. Veja qual é a diferença que vocês querem com o ano de 2019. Só que as decisões tomadas hoje que vão repercutir o ano que vem. Então, façam, gente. Façam. Vale a pena. Cinco mil reais hoje possibilita. E a Luciana tem uma vida digna. A sorrir por... Vocês sabem que, tanto que as finanças boas, tudo é felicidade. Agora, se eu tiver problema financeiro na tua casa, começa a ter um inferno. Porque nós vivemos num mundo que existe, que tenha dinheiro. Senão, tu não consegue nada. A única coisa que nós não pagamos hoje, por enquanto, é o ar que respiramos. O resto tudo requer de cash. Dá resultado? Vamos lá, nós? Quanto? E quero dizer pra vocês que estão iniciando, que eu também ouvi a mesma historinha que arroz e feijão não dá dinheiro. Vocês estão vendo que dá. Então, como é que arroz e feijão não vai dar dinheiro se é o que nós comemos todos os dias? Tá, pessoal? Porque tem gente que vai dizer isso. Rir da gente, quer dizer. Ah, dá honra que precisamos ganhar dinheiro comendo arroz e feijão. Tá, hein? A dica que eu tive... Agora eu rio. E pra quem tá começando o plano junto com a gente, senta com quem te convidou, porque ele tem que no mínimo saber a textura e fazer a lista e o convido. Tá, pessoal? Tá tudo prontinho. Não inventem. Não inventem, não tem problema, tá? Posso usar tudo, né? A Day é uma figura ali que faz... Tem um mês e pouco que tá com nós, né, Day? E assim, ó pessoal, uma coisa que vocês associaadas reservam, porque várias crianças dizem, não, faz arte porque não é bom e a pessoa faz arte. E a Day pega exemplo que já se tornou minha amiga. Eu sempre disse, Day, faz a lista e a gente vai mostrar. Mas ela tinha um ou dois amigos que eram amicíssimo delas, ela pensou em explicar o plano. Conseguiu cadastrar, Day? É muito bom. Hoje ela tá... Esse mês é certo que ela vai ser PL2. O kit dela já saiu a custo zero pelas participações de luta. O quanto valeu a pena, gente? Mas também agora nós temos junto. Porque ela tem uma equipe, não tem por que vocês saírem sozinhos, gente. Tem uma equipe aqui. Ó, quer ver? Se eu não puder ir contigo, Day, será que tem alguém que vai contigo? Eu! E aí, pessoal? Responde, nem vou me ver nada. Pessoal, ó. A vida de vocês merece respeito. Então seja você o escondor dela. Isso é uma coisa que a gente sempre decidiu pra nós. E vamos ter o maior orgulho de ver todos vocês naquele... Miséria canoa ali, né? Tá, pessoal? Muito obrigado por vocês assistirem na nossa história. E nós vamos estar felizes, com certeza, todos esses aqui, vendo vocês atingidos no nível de PL2, PL3. E o resto nós vamos buscar. Obrigado. Obrigado.